Ricardo, olha só, eu estou aqui com o prefeito Tiago Flores e com o novo secretário de meio ambiente Vilmar Ferreira, ele que a gente já conhece da Amar, ele já foi adjunto da Sedan aqui em Ariquembes do governo Raup, né, começar primeiro com o prefeito, né, a ex-secretária Silane resolveu sair para voltar as atividades dela no Sebrae, como é que foi? Verdade, a Silane é uma amiga pessoal minha de há muito tempo, nós, quando nós assumimos a gestão da prefeitura eu fiz o convite e eu queria ocupá-la em alguma das secretarias, tamanha a confiança que eu tenho nela e no primeiro ano ela serviu fielmente ali a secretaria como se fosse a casa civil do governo federal, né, ela foi chefe de governo e esse ano que passou, 2018, ela veio prestar seus valorosos trabalhos aqui na secretaria de meio ambiente contudo, como ela é servidora efetiva do Sebrae, a licença de dois anos venceu agora em dezembro para ela não perder o vínculo, como ela é um cargo efetivo, ela pediu para retornar agradecer aos trabalhos e a lealdade que ela teve com a gestão e com o município de Ariquemes e nós procuramos então um nome para substituí-la à altura e nada melhor do que um técnico, né, a gente honrando o que nós temos pregado desde a campanha de nomear para os cargos de secretários pessoas técnicas, né, não com indicações políticas nós chegamos ao nome do Vilmar Vilmar Ferreira, praticamente um pioneiro aqui do município de Ariquemes além de ser engenheiro florestal que é o que importa também na função desse novo cargo aqui ele já tem experiência, como você mencionou, do Sedan que é uma secretaria de meio ambiente mais multiplicada, né, que cobre todo o estado de Rondônia então ele já traz essa experiência em sua bagagem mas mais do que isso é um morador e defensor do município de Ariquemes aqui atuante nas causas sociais, você bem mencionou, da AMAR do Conselho do Meio Ambiente há muitos anos então é uma pessoa engajada com o propósito do município e não tenho dúvida nenhuma que irá contribuir valorosamente para que nós avancemos também nesse assunto que é o meio ambiente, né então estou muito feliz com a aceitação que fiz, né, a aceitação dele do convite que fiz para assumir a nossa secretaria de meio ambiente e hoje ele começa oficialmente os trabalhos aqui nessa secretaria tão importante para o nosso município, para a nossa região e para o estado de Rondônia você achou que ia conversar com o secretário, mas depois eu quero continuar conversando com o senhor secretário, o que significa para o senhor essa confiança do prefeito, o senhor que já é da área, né com certeza você ter a confiança, gozar da confiança de um prefeito, isso é muito bom então é o que eu disse para o prefeito na ocasião em que nós tivemos uma reunião reservada no gabinete que me honra muito, não o fato de estar na secretaria do meio ambiente ou em qualquer secretaria mas de gozar da confiança do prefeito, isso é muito importante mas especificamente em relação à secretaria, eu venho com esse intuito de contribuir então de fato já tem um passado que me habilita, não vou dizer nem que me qualifica mas que me habilita a estar aqui e eu quero mostrar nesse dia a dia que o prefeito de fato fez uma assertiva no momento em que olhou para o meu nome então num primeiro momento é um sentimento de honra muito grande de ter a consideração do prefeito e os olhos dele voltados para a gente, isso é muito importante mas num segundo momento eu acho que nós temos que mostrar ao prefeito que de fato ele acertou então a secretaria vem sendo bem cuidada ao longo dos anos isso a gente vê, é visível o cuidado que se tem pelo meio ambiente no município de Ariquemes e o que a gente espera é dar um upgrade então é o que eu espero, é o que eu estava conversando com a equipe que a gente tem aqui à disposição eu falei, olha, eu vim para somar, eu sou mais um técnico, eu sou um técnico da área então eu venho com essa visão técnica e venho com um pouco de bagagem administrativa que eu adquiri nesses anos que eu passei pela Sedan e nesses 30 anos que eu já estou em Rondônia, que eu estou em Ariquemes especificamente então já dá para você ter uma noção das demandas, das necessidades e agora eu vou ter uma noção real das possibilidades porque não adianta a gente falar em demandas e necessidades sem que a gente conheça o outro lado do balcão, que é exatamente a possibilidade então dentro de todas as demandas que nós temos para as questões ambientais do município de Ariquemes então nós vamos trabalhar em todas elas dentro das possibilidades que nós temos dentro do município a primeira meta é o que? a primeira meta é a gente retomar as atividades de licenciamento então nós perdemos boa parte da capacidade de licenciar então uma Secretaria de Meio Ambiente que ela não tem capacidade de licenciar as atividades potencialmente poluidoras ela fica sem atividade a atividade fim dela, ela fica quebrada então essa é a nossa primeira meta é a gente reassumir as funções que são de fato da Secretaria no aspecto de licenciamento das atividades poluidoras e potencialmente poluidoras sobretudo as de médio impacto que hoje o que está no âmbito da Secretaria são as atividades de pequeno impacto para que a gente tenha uma noção do que é uma atividade de pequeno impacto seria um carrinho de pipoca, um carro de som na rua então isso é muito pequeno para uma Secretaria de um município grandioso como a Ariquemes então a gente não pode abrir mão das prerrogativas de fazer esse trabalho ok, obrigado prefeito, a ex-secretária antes de você me perguntar, eu queria que você filmasse por exemplo, olha ali as famílias vindo ao parque tomar café da manhã hoje, né, quinta-feira é isso que a gente pretende aqui, né deixar o nosso parque cada vez mais bonito cada vez mais seguro para que a população, o cidadão de bem de Ariquemes retorne ao parque, né nós que quando nós assumimos o parque mais o pessoal vindo, eles vêm aqui fazer piquenique distrair com as crianças essa é a finalidade do parque e a gente quer que isso continue acontecendo na nossa gestão então já que o senhor falou de visita ao parque ali atrás tem a floresta que antes tinha o passeio, né o senhor disse que, a trilha, né o senhor disse que queria reabrir, né e reestruturar, né o senhor acredita que pode fazer isso esse ano? não, com certeza é a nossa meta para 2019 nós já temos realizado ali algum trabalho não vamos começar do zero 2018 nós já conseguimos mexer ali fazer algumas parcerias, porque vamos precisar mas a nossa meta para que neste ano, do desenrolar de 2019 nós vamos abrir a nossa trilha, né vamos ofertar esse divertido e ecológico passeio para a comunidade aqui do município vocês podem me cobrar até o final do ano a nossa trilha será reaberta e aproveitando até uma conversa que já tivemos com o secretário ele sugeriu uma ideia que me agradou bastante já conversei com o secretário de segurança municipal que é o doutor Ricardo Rodrigues de trazermos a base da guarda municipal para dentro do parque botânico então foi uma ideia sugerida pelo secretário já na primeira reunião que tivemos me agradou bastante nós vamos só afinar com o secretário da pasta da segurança, do trânsito para que a gente consiga já que ele também gostou da ideia de trazer a guarda municipal para cá já que ao abrir a trilha nós temos também ofertar proporcionalmente mais segurança do que a que já é ofertada através da vigilância das câmeras que temos aqui através dos vigias que nós temos aqui mas com a abertura da trilha vai demandar do poder público, da prefeitura uma preocupação maior com a segurança então a vinda da guarda municipal da base da guarda municipal para cá é uma política que me agrada bastante e tenho certeza que não demorará muito para a gente acabar decidindo de fato para o baseamento da guarda municipal aqui no parque